Em seriedade, medo, saia nova, lembro Jesus Teu nome é cura, é poderoso Eu não vou me ligar, é só encarguei lá De cima a céu, é poderoso Eu não vou me ligar, é só encarguei lá De cima a céu, é poderoso Eu não vou me ligar, é só encarguei lá Eu não vou me ligar, é só encarguei lá É só encarguei lá, é só encarguei lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau.